Olá amigos e amigas, eu sou Ed do Foca na Cidade falando. Vamos focar na cidade, foca na cidade do prefeito. Prefeito, aqui há uns tempos atrás o senhor teve a coragem de chamar a EPTV para vir mostrar a beleza da lagoa do Remanso das Águas. Olha a situação que está essa lagoa hoje, prefeito. Naquela ocasião o senhor era secretário, hoje o senhor é prefeito. O que mudou, prefeito, no seu ponto de vista? A lagoa continua suja, naquela época que o senhor era secretário continuava limpa, agora está suja. No final, gente, lá na frente, não sei se dá para vocês verem, perceber, tem umas máquinas retirando areia. Segundo algumas pessoas, eu não sei se procede, dizem que quanto mais a lagoa estiver assim, mais a areia é boa para as máquinas recolher. Ou seja, nós temos três lagoas aqui na cidade, né? Remanso das Águas, aqui onde eu estou filmando, temos no Amanda, que também está na mesma situação, pré-quária, e também temos a Lagoa da Fé. A Lagoa da Fé está muito bonita, a Lagoa da Fé. Mas aí a pergunta também é, prefeito, será que é porque é próximo da prefeitura, é próximo da Câmara Municipal, ou é porque as empresas estão lá ainda concluindo a obra da lagoa lá? Então, pessoal, estou vindo aqui porque as pessoas me pediram para me fazer um vídeo e denunciar. Olha, prefeito, está triste isso aqui, ó. Senhores vereadores, senhor prefeito, senhor secretário, vamos focar na cidade, compartilhem os nossos vídeos aí, pessoal, nos ajudem na rede social aí, olha. Olha a situação, muito feio aqui, ó. Geralmente aqui no passado, as pessoas ficavam lá do outro lado, lá, ó, fazendo piquenique, né? Hoje, se vê ninguém aqui, um ou outro andando fazendo caminhada. Por quê? Por causa da situação que está a Lagoa, o cheiro danado. Um abraço, tenha um bom dia.